De olho nas Paralimpíadas e em busca de mais medalhas, o Brasil vai levar um número recorde de atletas para os Jogos Parapan-Americanos 2015 em Toronto, no Canadá. Serão 270 competidores. 163 recebem ajuda do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. Edênia Nogueira Garcia tem 28 anos. A atleta tricampeã mundial de natação nos 50 metros costas começou a nadar por recomendação médica. Hoje, com várias medalhas conquistadas, ele está entre os atletas convocados para os Jogos Parapan-Americanos 2015 em Toronto, no Canadá. Meu médico procurava uma solução para melhorar minha qualidade de vida e fazer com que a minha deficiência não progredisse tanto, porque ela é degenerativa. Ele falou que em Natal existia um grupo que estava treinando para a Sílvia, na época, em 2000, e um ano após já estava como atleta da seleção brasileira. O treinamento é intenso. De segunda a sábado, várias horas por dia. O preparador da nadadora, Leonardo Tomazello, explica por que acredita que ela deve voltar do Canadá com bons resultados. A Edênia é uma atleta já com um histórico de medalhas em Paralimpíadas, então o trabalho com ela é bem específico para o ano dos Jogos ou para a Paralimpíada em 2016. A expectativa é manter ela medalhista, que ela ganhe medalha de novo e trabalhar para ganhar medalha de ouro. Matheus entrou no esporte aos 13 anos. Ele começou no atletismo e na sua segunda competição ele já conquistou medalhas de ouro. Com 21 anos, o atleta, que já trabalhou como guardador de carros e taxista, hoje tem vários títulos no currículo. Hoje, graças a Deus, eu tenho o recorde mundial do salto de distância, tenho o recorde das Américas no 100 e no 200, e sou o recordista brasileiro nessas três provas. Matheus, que é de Rondônia, conta que recebe o apoio do Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, e agora pode se dedicar totalmente aos treinos. Com essa bolsa, com essa ajuda, não. A gente pode se dedicar só ao atletismo mesmo, pensando em um só objetivo, não pensando em segundo plano. O Brasil vai levar ao Parapano Americano de 2015 270 competidores. A convocação foi anunciada no último dia primeiro pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta é a quinta edição dos jogos, que mostram para o mundo o talento, a dedicação e a superação desses atletas brasileiros.